Olá, Jéssia Noir, Cabo Verde Magazine, segunda edição Pé-Semana. A duta começa com o resumo de notícias que se marca dia de hoje, com destaque para a reação de partidos com assento parlamentar à mensagem de passagem de ano de chefe de Estado, Cabo Verdeano. O presidente do CID considera que nessa mensagem de fim de ano, o presidente da República alerta para questões tão importantes para a sociedade de Cabo Verdeano, João Luís Rialçã, questão de violência urbana e de morosidade de justiça e ele te espera que alertas de chefe de Estado te fazia eco junto de decisores. PEC vê-se disponível a diálogo com vista a recomposição de órgãos externos a Parlamento, Rui Semedo, reforça a exposição de partido, comenta a mensagem de presidente da República para a ocasião de passagem de fim de ano, uma mensagem que a IPA e Ceveta consideram positiva, já que ele está pela junção de esforços de todos os cabos verdianos na resolução de problemas que o país está em frente. Em pedido e parcelado, o fraco concorda com o teor de mensagem de presidente da República, mas é fraco que nem sempre houve imparcialidade e moderação necessário na outra ocasião de parte de mais alto magistrado de nação. O secretário-geral da MPDR reafirma a disponibilidade para a diáloga com outros atores partidários, já que Cabo Verde de Camesté quer ser crise política ou a natural dificuldades provocadas por um contexto internacional difícil. E letra-se, neste terça-feira, na praia, contrato de parceria com órgãos de comunicação social e privado para sensibilização sobre sustentabilidade energética. A ideia divulga a informação e sensibiliza a população para o problema de fraude e roubo de energia. E letra compromete ainda esta terça-feira a retomar transferência normal de taxas que estaria bem a RTC e Cabo Verde Broadcast. PCA de Empresa de Energia afirma que tinha pagado 13 mil, de total de 20 mil contos de dívida da RTC, tudo com base num acordo para transferência de 63% de dívida de letra à RTC de dezembro de 2022. Governo de Cabo Verde desbloquea mais de 7 milhões de escudos para pagamento de incentivos a 22 Rádio Comunitário Regional e Nacional para secretário de Estado adjunto de primeiro-ministro Lourenço Lopes, ex-alocação de verbos inscrito no plano de reestruturação de imprensa privado e apoio ao setor de comunicação social privada. Mais um mês, boa tarde, Eri, já admiti a possibilidade de subida de preços de medicamentos para modo de situação na mercados de referência, nomeadamente Portugal e Espanha. Associações que representam a indústria farmacêutica e farmácias e própria ordem de médicos têm insistido junto de governo para que fazer revisão em alta de preço de fármacos, sobretudo de queijo mais barato, que apresenta margens de lucro inferior. Eduardo Tavares confirma que Cabo Verde, sendo um país importador para excelência, tem registrado rupturas de alguns medicamentos, a semelhança do que está acontecendo no seu país de mundo. Essa fonte, ainda que para medicamentos importados, tem essa fragilidade para a morte do seu país, a hora que as notam que determinados medicamentos sem vias de entrar em ruptura, esta impede a exportação a outros países, que ela, conforme é garantida, afeta naturalmente. Cabo Verde. A taxa de ocupação de estabelecimentos hoteleiros na Tarrafalho de Santiago, nesse quadro festivo, foi satisfatória e tendência é de estender até a festa de Ninho Santo Amaro Abade, 15 de janeiro. A autarquia local está animada, com o fluxo de visitantes, que é muito superior a registrado no ano passado. Atrativos turísticos do município de Tarrafalho de Santiago te assinaram um aumento significativo de visitantes, provenientes de alguns municípios e países, mas também de exterior. Resultado positivo alcançado na reabertura de oferta turística devido a plano de retoma econômica pós-Covid. O vereador responsável para a área de economia local, inovação e desenvolvimento rural te identifica uma tendência positiva em relação a esse setor. Nesse momento no Podiflauma, em termos de fluxo turístico e uma combinação com a economia, no Podiflauma, é uma balança bastante positiva. O bom do Tarrafalho é que não tem uma combinação de turismo interno e turismo externo. Durante os quadros festivos, tem uma movimentação de pessoas ali na Tarrafalho, inclusive informação que não teve junto de alguns operadores turísticos. em termos de reserva de hotéis e há muita adição e mesmo lugares durante Natal e final de ano esteve bastante cheio e este privé é igual para Santo Amaro, que é o nosso feste de nosso município, 15 de janeiro. E na Casa Úrica tem estabelecimentos hoteleiros disponível. Visitantes que procuram o município de Tarrafalho, tem estado que ocupa residências particulares, motivo que proporciona oportunidade a algumas famílias, no sentido de que se beneficia de fonte de renda extra. Não tem também lugares que acolham pessoas e pronto de forma informal, mas é sabido que tem ali na Tarrafalho que está luga seus apartamentos, está luga quartos e de forma geral tem a aderência de pessoas mesmo. E já agora a segurança ali, o que foi? Que informação que a Câmara tem? Festa a corda direito? Exato, festa para o que durante esses dias ali, durante o 10 de Natal, vem passando o final de ano e que houve nenhum incidente assim, nunca tenho conhecimento mesmo, mesmo pessoalmente se esteve na rua com a canota nada. Acho que a segurança teve um trabalho suave. Osvaldo Chantres aproveita a ocasião para sublinha que Megafeira, que se ataricou o Frente de Mercado Municipal, tem estado até um bom alisão. No denominado de Megafeira, que é um feira que começa desde dia 19, que termina para a festa de Santo Amaro. É um megafeira porque é sempre muito alargado e tem todo tipo de produtos, de vestuários, alimentos, produtos alimentares e etc. E em termos de receita, resumente de? Informação que não teve junto de vendedores é bastante positiva, bastante positiva mesmo. Houve tchau venda durante esse período até o final de ano e tchau as pessoas a aderir àquela feira. Para a Fala de Santiago, palco de fluxo turístico, tendência que terecha variador, responsável para a área de economia local, inovação e desenvolvimento rural satisfeito para demanda. Na ocasião, notenta a conversa com alguns operadores, maior parte, entretanto, da recusa da entrevista porque este alega mesca está autorizado para a fala para a comunicação social. E nessa edição, nós equipa de hoje de luta estreia, rubrica Nha Zona. Equipa Lá de Salva, a conche de vida e rotina de população de alto de Santa Cruz, onde os bairros clandestinos mais degradados de ilha, onde a população está passando por um processo de realojamento e demolição de casas. Lá tem uma boa parte de força de trabalho que alimenta turismo, construção civil e outro setor vital para a exilha e pessoas que, em que bairro de outras ilhas, é em busca de vida melhor, que acaba para viver em condições sub-humanas, sem água, canalizado, esgoto e também sem luz elétrica. Melhores saudações, não decidi Lina Salva, bem para o bairro de Alto Santa Cruz, Lina de Espargos, onde é que é um bairro que tem o seu problema, é um bairro onde é que este problema social é mais gritante, nomeadamente em termos de condições, é casas, barracas de chapa, e onde é que moram pessoas sem luz, sem água e, portanto, sem esgotos, esgotos a seu aberto. Alguns de eles, portanto, é pessoas que trabalham na hotéis, daqueles principais hotéis, daqueles principais cadeias, ali na ilha de Salmas, por falta de condições, estão mora ali. Portanto, é um bairro que está a acolher nesse momento um processo de realojamento, já tinha o caso ali, já está pronto, pessoas que estão a ser paulatinamente realojadas, e alguns estão a continuar a esperar, sempre que esperança, mas a desgana é isso, e, portanto, no fim, isto está a ser realojado, e esse bairro tudo está a ser demolhido. Não vem com cheio alguns de história de vida ali, não vem espiar uma maneira que pessoas que estão a viver nas bairras, não falam a Sandra Cardoso e a Rosiane dos Santos, dois jovens que trabalham ali na ilha de Sales, bem de ilhas diferentes, um de Santiago, aquele outro bem de São Vicente, e, portanto, que têm-se vida, e isto tem um projeto de vida ali na ilha de Sales, mas que sempre com aquela esperança, a mão de dia, isto tem uma habitação condigna, isto explica a nós a maneira que tem vivido ali dentro, do bairro de Santa Cruz, nas espargos, ilha de Sales. Até tem água manenta, ainda não tem nenhum problema, né? Não, por acaso, que tem um problema. E o bairro é onde se escuro. Certo. E luz é mó que não se tem? Luz é luz de velha. Por acaso, minha velha ainda sente pouca luz. Mas quem quer ter luz, está conseguindo ter luz ali de elétron, normal? Não. Ainda não. Então é mó que não se está estranho, como se a saúde é uma de sua casa ali, tem luz ligada? Luz é luz, é panel solar, motor que tem. Luz de elétron não. A casa de manhã é na chara. Eu uso a balde, se quem quer ter puro de bachara, eu uso a balde ou bolsa. Quanto a bode está cá em alguns pontos positivos dos lugares, Luz? Amigos têm liberdade de viver sem sol, sem porta fechada, durante o dia. Sim, mas vou falar na caça de bode de noite. De noite. De dia, eu estou à vontade, mas de noite, não. Na lista de casa, não está chamando de vista bom, tem cadastro, não tem cadastro. Não está chamando de vista, não é lista. Rosiane, de maneira que a boa vida ali na Alta Santa Cruz? Ah, a minha vida por ali é trabalho e casa, mas mesmo assim, minha mãe e a pai de filha, minha mãe e a filha, não estou a sair, às vezes, não sei alguma vez bem, ou estou a nossa casa a soltar, para ir ter segurança, ele tem que largar a minha filha na casa, estou a dormir, para ir buscar-me na trabalho, na paragem, para ir ter segurança nesse lugar. Os prometer da casa, para a minha avó, minha avó, já que até existia mais, infelizmente. A casa foi para a minha mãe, mas ainda nada, minha mãe tem 17 anos que ele demora ali, sim. A coisa para ali é canhambra. Vou trabalhar no que é, concretamente? A mim está tudo bem no hotel lá, não é? Trabalho no hotel lá, não é? Portanto, vou estar ali, diz-te tanto tempo, vou estar ali na Alta Santa Cruz, e muito que vou bem morar ali. A mim, vou optar bem para morar ali, me tive três anos ali, me tive três anos ali, me bative minha filha, me tive um ano na São Sendo minha filha, porque me tive um incidente ali, da outra filha que morreu na sala, então, vou optar para bater minha filha na São Sendo, lá depois me torna bem para a sala, porque vira São Sendo que tem trabalho, não tenho que espiar onde é que tem trabalho, e para onde é que não tem trabalho na sala, e para isso, maneira a gente vai falar, para isso, não tenho que morar em Alta Santa, porque renda, nunca pode pagar em outro lugar. Então, vou ficar feliz ali, vou ficar nada, vou ficar... Não, não é feliz não. Nem convivência com as pessoas, nem nada? Nem, estou convivendo mais de pouco, eu estou na minha casa, estou convivendo mais de pouco. Mas o meu crio é melhorar alguma coisa, alegrinha assim, o que é que eu botava, o que é que eu botava de? Bom, em princípio, é que as casas, que eu prometi para dar, que eu não queria olhar lá para frente, para cada um que morasse em casa, uma hora que ela foi lá, bom, aqui os outros passaram a fim de ano nessas casas, para não passar também. Sim, mas vou dizer que é bom avô, ou mamãe, que estava no cadastro, né? Sim. A maneira, eu vou pensar, resolver essa questão, já vou contactar a Câmara, já vou fazer alguma diligência para isso? Já me contactar, sim. Eles pôr-me no cadastro da minha mãe, pôr-me a esperar. Infelizmente, não tenho que esperar, não vou poder fazer nada. Então, é zona linda, vou-te a passar Natal e fim de ano linda, não é? De maneira que a coisa te está mostrando, então, já é que sim. Mas me estava gostando de não passar a fim de ano nas casas, uma hora que eu já te passar também. E, portanto, chamas-o, é um tirinho, portanto, do que é que é vida, ali na esse bairro de Alto Santa Cruz, qual é que é a expectativa de jovens e de pessoas que te vivem ali. E não te a voltar, dali a 15 dias, para mais uma outra rubrica, na boa bairro, com um outro bairro, ali da Ilha de Sal. A continuação de um dia feliz para o episódio de tudo, Vitor Sousa e Jair Sondelgado, para a RTC. Maranhão, por hoje, entrevistas foram feitas antes de Natal e fim de ano. Luta espera que, nessa altura, as pessoas já estão em uma melhor situação. Altura para um curto intervalo. Até já. Já estou de volta, aquela é a segunda parte de Boa Informação na Língua de Terra. Já tem cerca de um ano que a IDJ e Forças Armadas de Cabo Verde estabeleceram um protocolo de cooperação. Na âmbito dessa cooperação, hoje, a IDJ entrega um conjunto de material desportivo a Forças Armadas de Cabo Verde, que também dinamiza a cesárea desportiva. Já tem cerca de um ano que a IDJ e Forças Armadas estabeleciam o acordo de cooperação. Como fruto da Esparceria, exército recebeu um conjunto de material que também dinamiza a prática desportiva da instituição militar. Notali precisamente testemunhar a entrega de um material desportivo de extrema importância para Forças Armadas e que também potenciar realmente a possibilidade de não retomar a prática de algumas atividades que não tinham tido alguma dificuldade por falta de alguns equipamentos. nomeadamente boxe, estava um bocadinho mais morte, taekwondo, entre outras atividades. Esse material veio efetivamente na boa hora e este ano, moda no dezeno, também retomar também atividades com vista à preparação da realização de jogos militares que tinha sido interrompido por razões que tudo nós sabemos que têm a ver com a Covid-19. Tanto é que, na verdade, das Forças Armadas têm saído alguns elementos que têm participado nas modalidades de alto rendimento lá fora. Só para dar um exemplo, garim assim, estava-te a entender que 50% dos elementos que está compondo a equipa nacional de handball é tudo proveniente, portanto, das Forças Armadas. Administrador de IDJ, inaltece papel de Forças Armadas enquanto subsistema desportivo que tem contribuído para a elevação do desporto a nível nacional e internacional. As Forças Armadas de Cabo Verde albergam no seu interior um conjunto de condições em representação do desporto militar enquanto subsistema do desporto cabo-verdeano muito importante, capaz de proporcionar ao país um desenvolvimento assertivo do setor desportivo. Além disso, as Forças Armadas de Cabo Verde possuem a semelhança dos outros subsistemas desportivos, compromissos desportivos internacionais importantes e regulares que têm muito a ver com a representatividade do país enquanto nação ou membro de uma ou outra organização regional, continental ou mundial. A entrega de um lote de materiais para a prática de atletismo, basquete de bolo, boxe, judo, karaté, taekwondo, ora por posicionar as Forças Armadas de Cabo Verde com certeza irão servir às três regiões militares do país, representam uma ação concreta de curto prazo que devidamente explorado terá grandes ganhos que passaremos a ter mais e melhores possibilidades de acesso à prática de desporto no seio das Forças Armadas, mais opções desportivas, mais competições desportivas intra e interregiões militares e sobretudo encontraremos com certeza as melhores oportunidades para a promoção de campeonatos nacionais com todas as regiões militares do país em diferentes muralidades esportivas e ou especialidades militares. Com a entrega desse material, as duas instituições talmejam que prática desportiva na quartel militar de Cabo Verde ser mais abrangente e útil e, quiçá, com foco no desporto de alto rendimento. E gostando também de conhecer a história de Misé Costa, um professor reformado que em vereda para caminho de artesanato Misé está contando-se a história e como é que tudo começa? O meu nome é Maria José, mas com cheiro para Misé Costa na área de artesanato. Hoje, eu queria convidar-nos para nos bem-conches um bocadinho a trabalhar. Hoje, eu considero-me a minha artesana, mas que foi sempre assim. Eu fui professora da aula no ensino básico durante alguns anos. Por acaso, foi naquela altura que surge, né? Que ele sempre teve um bocadinho de jeito para fazer, para trabalhar os manuais, para fazer coisas para mim, né? E coisas lá para casa. Depois que eu comecei a trabalhar no ensino básico, que na verdade, eu comecei a fazer coisas para o mod e não repara uma criança. Gosta de brinquedo e nem sempre tem que ser que os brinquedos compraram na loja. Às vezes, inclusive, está por si. Às vezes, mas que esse trabalho assim, feito à mão, que estou de professora para fazer lá na sala. Às vezes, não tem que ensinar, vai isso também. porque é uma professora de ensino básico, que naquela altura era tudo matéria. Então, me bate a fazer, me bate a preparar, como eu falei assim, para a minha vida agora que eu reformo. Então, me bate a fazer as minhas coisas mesmo antes de ir em reforma, ok? Só as batas com o chão de trabalho. depois de ir em reforma, um arranjo, aquele pequeno espaço ali, onde ainda fazia atalho e trabalho que ela falha muito. Sempre tem um encomendo, se for ali, para fora, no tempo de festa, por exemplo, festa de Natalho. Tem sempre um encomendo. E foi assim. para fazer um bocadinho de tudo. Para fazer trabalhos para a criança, bonecas, bolsa, e que esse trabalhinho é tudo personalizado, conforme as pessoas quiserem. Aí, não está dando aquele toque. Então, faz também outras coisas para a decoração de casa. Tudo é feito à mão. Então, eu uso a máquina de costura, claro, para algumas coisas também. Sempre, sempre, tem pessoas que estão de férias, passam ali para vir pedir trabalho. E mesmo pessoas de ali, na hora que estão de férias, esta encomenda também, que é para levar. Sempre que está fazendo uma encomenda, uma pessoa está pedindo, por exemplo, está pedindo um boneco, ok? Por exemplo, está pedindo um boneco bebê. Pode querer. Inclusive, tem fralda, tem aquele cuequinho para a riba e tudo. Sempre que uma pessoa está pedindo encomenda, não está fazendo um. Não está fazendo dois ou três. Na hora que é bem, toma, é para fazer o bicho e crie levo. O que ela, por acaso, não fazia, foi esses dias ali, como a de Natália, que já se aproxima. Como Natália já está próxima, já já começa a fazer algumas peças para manter ele no atalheiro. Minha trabalho, a maior parte, é para encomenda. Mas como se manflou, sempre, não está fazendo mais do que um, então, aquela pessoa também está levada, que ele disse, fica um outro livro. em relação à questão, a questão, a questão, A pessoa está pedindo tchau também. Para o modo, está tchau em voga, não é? As palavras que entram atualmente para o nosso vocabulário de dia a dia, gratidão, como o pai, família, alguém gosta da tchau importância. Então, eles têm tchau, tchau, tchau saída. Eles têm tchau, tchau, tchau saída. Que ele era um panela que, por exemplo, que ele era um panela que, que a gente só usava mais, né? Então, daquele novo cara ali, ele pode ser com um vaso de planta, ou algum outro, usar para decoração. Que ele é que as latas de conserva. Com o projeto para o futuro, não tem vontade de, depois, bem dar formações, de pequena duração, para que os jovens, que as meninas e rapazes, né? Que estão saindo de liceu, que estão terminando, por exemplo, que depois estão ficando, né? Estão ficando por ali, né? Estão ficando sem trabalho, estão ficando queijo. Não tem trabalho, que tem, mas que está dando emprego, mas que tem formação, Por exemplo, que esse ali é trabalho, que esse também se vai pedir emprego, não é não, É que está dando, pouco fica rico, claro. Mas está dando, que é pouco, bota, vive dia a dia. Sim. E muito gostava, tchau, tchau, tchau também. É um sonho que tem, é de dar aula, para que os jovens, mais solteiros. Que depois tem que ficar na casa, por exemplo, para tomar conta de filho, e se esse bebê, que tem alguém para tomar conta de bebê, olha, que esse trabalho é na casa. A mulher é um ser extraordinário, a nós é forte, tudo aquele que não crê, não está conseguindo. É aquele que inflou, não tem que crer, não tem que crer, não tem que tentar, não tem, para não poder conseguir. não tem que crer, não tem que crer, não tem que crer. Não tem que crer, não tem que crer, Principalmente que as jovens, que as que ficam na casa, estão falando, que tem trabalho, para ficar deprimido, para ficar com trabalho, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, de ouvi alguma coisa, para conseguir fazer, vou começar. Começa devagar, começa devagar, vou bater a andar, um dia vou te chegar, aonde que vou querer. Mensagem de positividade Desempreendedora e artesã Uma reportagem repiscada De programa Tarde com Elas Grandes concertos de Centro Cultural De Mindelo 2023 Apresenta sexta-feira Cantora Fancha E seu convidado músico francês Marti Estava a ser um concerto único De cantora Estava a fazer uma retrospectiva De seus 42 anos de carreira Por isso ela criou a diaplateia Lotado na CCM Na conferência de imprensa Da apresentação do espetáculo único Que está bem-faz na São Vicente Cantora Fancha começa para destaca O facto de ter passado o Réveillon Na Cetera Natal 20 anos depois E de ter ficado surpreendido Para positivo e muito feliz Para aquele que é hoje E um andato de rua de Lisboa Para não só nos povos E para também Tanto estrangeiros Que também para nos ilhas Que é para bem passar Um fim de ano Então isso já é muito feliz Doiá Que são cento Daquele espírito De morabeza Que nós só tem Aquele espírito De festivo Que nós só tem E muito feliz Da história de Lima Como profissional Fancha apresenta Seu primeiro trabalho Na 1988 Produzido Para o saudoso Bana Na sexta-feira Eta inaugura Grandes concertos De CCM Para 2023 Na espetáculo único Onde Estaba Faz o retrospectivo De seus 42 anos De carreira É ele que começa Ata canta Desde 15 anos de idade É um concerto Onde é que Nós Estaba Ouvi música Desde a minha primeira Identidade Que é Boa Viagem Que eu me tenho Orgulho A dizer que Não foi privilegiada Em trabalhar Mas que as grandes Figuras Que não tem Que as grandes figuras Lendares Que não tem Mada Luís Moraes Tito Paris Pauline Vieira Então eu me tenho A minha privilegiada Que o meu primeiro disco Foi consagrada Para trabalhar mais Produzido para a Bana Nós Bano Nós Rei Para sempre Ele tem que ser Nós Rei Nós Morna E Nós Coladeira Fancha Estaba a dividir palco De CCM Com seu convidado especial Música francês Mati O Quengueta Partilha Projeto desde 2010 Estava interessado Para a música De Cabo Verde E um concerto Fancha Na Nova Iorque E foi assim Que comecei Essa troca De experiência Que não desenvolvei Ao longo dos anos Até tocar junto Marti Apaixona Para a música De Cabo Verde De 2001 Cante quebava De um espetáculo De Cesar E Evra Na Paris Um focar Apaixonado Para essa música Como o Jamut Que está a trazer Carregar o seu sentimento Então Bate Investigar Sobre aquela música E como eu tenho Uma formação clássica De violino Naquele ponto Um bem decidir Entrar na meio De música De Cabo Verde Também Para aprender Outro tipo De música Outra maneira De tocar E Eu me gostei E foi assim Que essa experiência Continuou até hoje Fancha Tengossi Novo diretor musical Kim Alves Coquinha Exige-se Até trabalha Num de seus Novo projeto Um daqueles Projetos Um daqueles Projetos Primeiramente É um single Como tinha também Fazer Kim Alves Porque Kim Alves Ganha sim Em a diretor musical Nos Estados Unidos Tudo onde é Como vai fazer Concerto Ele é que Da frente E depois também Já há Vários Convites De outros Agentes Incluindo Mercon Brasileiro Que Não está Em processo De Fazer Um Parcerias Mas Isso Só quando Voltar Para os Estados Unidos Juno de manhã A gente Que não tem Com o que está lá Na América Que é para Não Para tudo De funcionar E Só te aguardar Para Quando Tiver tudo pronto Um tamanho De desenvolvimento Exatamente Tipo de projeto Para o concerto De sexta-feira Fancha Te deixa Um convite especial Para todo o inglês Esse concerto De sexta-feira De começar Às nove horas Da noite E nós Fazemos um concerto De um ano e meia Entre mim e a Martí Então Te esperar E te contar Com a presença De todo o meu povo Lhe no centro cultural De Mindel Para nós Dar todo aquele abraço E para nós Tudo bem dizer Que nós É tudo No nosso Cabo Verde É tudo